Fala pessoal, beleza? Pessoal, tô em Nicucli ainda. Tô na praia aqui ainda. Bastante migrante aqui pra atravessar o Dari até o Panamá. Pessoal aqui, tem muito atravessador, muita gente cobrando dinheiro aqui pra poder atravessar você até lá. Pelo que eu vi até agora aqui em Nicucli, e creio que em turbo é a mesma coisa. Esses atravessador aí, eles cobram de 320 até 350 dólares pra atravessar até o Panamá. E daí já inclui esse valor de 320 a 350, já inclui a lancha, a lancha daqui de Nicucli até a Candi, o Capurganã. E de lá atravessa a floresta do Dari, mas eu acho que você pode comprar direto na agência de viagens também. Só que esses caras aí, esses atravessadores, esses caras são chatos, mas eles ficam em cima, né? Eles falam que é o pedágio. Aí eu tô vendo aqui, cara, eu não tô com essa grana toda aí. E não sei onde tem o Wester Junior, o Wester Junior aqui, né? Pra poder sacar. Tô tentando ver o que eu resolvo aqui pra poder ir até Capurganã ou a Candi ali. Que é o ponto de partida pra entrar na floresta do Dari. Por enquanto, tô aqui em Nicucli. Tem um lugarzinho ali que dá almoço grátis. Chama a igreja. Acabei encontrando um brasileiro aqui, ele que falou pra mim. Que lá tinha almoço. É meio-dia, o almoço lá é meio-dia. Tá quase na hora, já que eu vou dar uma passada lá. E depois eu vou ver aí onde é que tem o Wester Junior aí. Pra poder sacar. No mais é isso. Vão acompanhando aí que eu vou atualizando. Valeu!